e aí camboide youtube frio da molesta velho tá chegando o inverno é isso aí acho que talvez hoje é vou aproveitar hoje que esquentou um pouco a 15 graus a sensação tá um pouco menor mas tá dá pra dá pra aguentar a mão é que congela velho mesmo cara de luva a segura da porra de andar de moto vamos embora o problema é o vento bicho entendeu que é só separar o sol dá uma esquentada boa entendeu mas o vento tá gelado o vento tá um gelo da molesta e aí gostaram do último vídeo não foi da bm zosa é uma é uma x1 m da série m esportiva é máquina velho mas depois vou fazer um vídeozinho mostrando ela direitinho o carro é da esposa né bicho mas é isso mali em smirna vou lá na minha companhia que só vai ter trabalho até amanhã e amanhã quarta-feira né quinta e sexta e sábado feriado ninguém vai trabalhar não porque aqui é thanksgiving thanksgiving é como é que se chama é ação de graças eu acho é ação de graças já trabalhei agora de manhã larguei já são duas e vinte e oito tamo indo ali na companhia entregar os papéis de trabalho e tudo já joguei lixo fora como não vou carregar já está já a janela já estão na casa eu não vou precisar ir com o carro né tô indo de moto para ver se dá uma voltinha e aí e aí e aí e aí e aí caceta velho o frio tá demais bicho vento gelada vamos lá va e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aqui na Geórgia Está tendo um problema seríssimo De seca Já fazem acho que uns 3 meses Que não chove 2, 3 meses que não chove Nada Está sério Inclusive o norte da Geórgia Está pegando fogo Não vai entrar muito forte na curva não Não deitar muito não Porque está frio demais O asfalto vira sabão Então vai ficar Tem Tem Vamos lá. Vamos que dessa moto realmente é a MotoGP todinha, vixe. Quem um dia assistiu a MotoGP e teve o prazer de escutar essa moto roncando, a R1 roncando lá, vai ver que é, cara, se não for igual é parecidíssimo, impressionante. O Brian Fuller, quando fez, ele disse, cara, eu comparei, fiz os testes com DB, com DB de áudio e tá igual, velho. Acho que tu vai ter problema na rua. Eu disse, bora ver, né? Vamos andar. Mas, geralmente, quando eu tô perto da, assim, que eu tô vendo que tem polícia na área, eu passo todas as marchas e vou na manha. Eu sei que é bronca. Sim, pra antes que me perguntem, não posso pegar o corredor, moro no estado da Georgia, Atlanta, que é proibido. Eu acho que o único lugar, não sei dizer 100%, mas acho que só o único lugar que pode pegar o corredor é na Califórnia mesmo. Eu não sei se tem outro estado que possa pegar o corredor. Eu não sei se tem outro lado, não sei se tem outro lado, não sei se tem outro lado, eu não sei se tem outro lado, não sei se tem outro lado, não sei se tem outro lado, O que é minha luz não sei se tem outro lado, não sei se tem outro lado, não sei se tem outro lado, Qual é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A velocidade que vocês verem no meu painel. Eu sempre estou repetindo isso aí porque o pessoal mais novo, o pessoal que está chegando no canal, beleza? Então, para não ficar um negócio chato, peço perdão logo de início aí. Então, sempre estou repetindo aí que não posso pegar o corredor, que a velocidade que está aqui é em milha. Então, você converte, se você quiser ver em quilômetros, você pega o valor que está lá no painel, por exemplo, 75, você multiplica por 1.6. Aí vai dar a velocidade em quilômetros. Meu velho, a mão está congelada. Nossa, olha o trânsito voltando, bicho. Olha o trânsito. Pedrinha pra caramba, velho. As marchas dessa moto é muito longa, bicho. Queria mandar um abraço aí para o meu amigo Leonel Brizola, meu irmão. Pegou uma máquina da porra. Agora que eu vim me lembrar dele, foi mal o Brizola. Para os ítimos Leo, meu irmão, que moto é aquela, bicho. A Z1000, zerada, velho, quase, bicho. Puta, parabéns, bicho. E aí, a... A Fazer 6, a... A Fazer, né, a FZ. Não fica pra trás, não. A bicha está um filezinho massa, bicho. Está boa toda, velho. Depois faz um vídeo aí mostrando ela os detalhes, pô. Eu procurei e não vi, não, ainda. Beleza, Leo? Aquele abraço, meu irmão. Sucesso aí sempre, velho. Você e a família aí. É, dá uma nada rápido. O gâncer está devagar, porque é o seguinte. O gâncer está devagar, porque é o seguinte. O pessoal vai entrar de férias, bicho. O colégio está de férias. Está uma loucura, meu irmão. Aí está esse trânsito aqui legal, velho. Está andando, entendeu? Mas essa hora, que maria, era pra estar tudo parado, velho. Era pra estar tudo parado. E parece que vai chegando o final do ano, o povo vai ficando doido, velho. Vou aproveitar e mostrar um negócio pra vocês aqui. Acho que vai dar pra ver. Quando eu dobrar lá em cima na ponte, no meu lado direito, vocês vão ver o iFly. O iFly. Tem até o Capitão Vitor que está usando o chapéu. É o... Deixa eu pegar o lado de cá pra vocês verem. É... É o Sky Dive Indoor. Quem não sabe o que é Sky Dive, é paraquedismo, né, Indoor. Você não precisa saltar. Você entra no túnel de vento e simula o salto. Muito doido, velho. Só que é caro pra porra, bicho. É... Dois minutos, setenta dólares. Quatro minutos, cento e dez dólares. Eu vou lá, né, que eu sou doido. Mas esse... Agora não. Deixa... Mais pra frente um pouquinho, porque eu vou viajar e vou segurar todo e qualquer dinheiro pra viagem, gente. Lá pra... Florida. Falar nisso. Abraço pra galera da Flórida. É muita gente, velho. Se for falar o nome de tudinho, puta merda. Mas... Florida, Orlando e Miami. Aí a galera toda lá de... Da Flórida. Aquele abraço, bicho. Já, já chego por aí. É isso que eu digo, ó. O trânsito aqui eu não posso pegar o corredor, velho. O trânsito aqui eu vou pegar o corredor. E aí... Vamos lá. O pessoal está construindo para tudo que é lado aqui, por causa do estádio ali do lado direito. É, fio, aí assim esquenta, né? Aí derrete o caboclo. Mas andando o vento parece que vai torar a mão, velho. Gelado. Minha mão está dormente aqui, bicho. Olha lá, lá na frente, indoor skydiving. Onde está as placas lá na frente, mas vocês não vão estar vendo não, porque a imagem da... Eu não uso o GoPro, né? Eu uso a Senna. É igual a GoPro. Se eu dissesse que era a GoPro, vocês iam pensar que era a GoPro. Mas é Senna. Olha lá ali, porque você usa Senna, velho. Porque ela faz parte do conjunto do Bluetooth, entendeu? E para mim funciona muito bem, porque eu posso pegar ela na minha mão. Eu posso tirar do capacete aqui e pegar ela na minha mão. Então, como ela funciona o microfone através do Bluetooth, eu posso botar ela lá na roda, lá embaixo da moto, para trás, para frente. E para todo canto. É porque eu ainda vou botar um em suporte legais aqui, para botar na moto, para fazer umas imagens diferentes. E mostrar aí para vocês, como é que vai fazer. Ali, agora já dá para ver melhor. Está vendo ali, ó? Aqui em frente, ó. Indoor skydiving. É ali que vai ser o... O skydiving. Muito doido, velho. Essa área aqui toda está sendo... Renovada, entendeu? Porque o lado direito aqui, é onde é o Falcons. O estádio do Falcons. Vai ser, né? Porra, bicho. Não pode ir para o meu irmão. Cara de moto, velho. Esqueci que isso aqui era assim, desse jeito. Minha mão chega a estar indo para o saco. Olha ele aí, ó. Now open. Está funcionando já. iFly. Muito doido, velho. E daí, ó. Olha aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pé no freio, filha, tira, meu irmão. Dá vontade de pegar o corredor e ir embora, bicho, mas não posso, meu irmão, infelizmente. Pé no freio, filha, 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 filha. Eita vontade da porra de pegar o corredor e ir embora, velho. Eita vontade da porra de pegar o corredor e ir embora. Eita vontade da porra de pegar o corredor e ir embora. Eita vontade da porra de pegar o corredor e ir embora, bicho, filha. Minha suleira Minha suleira Minha suleira Essa aqui se chama 285 Esse sentido que eu estou indo aqui é o oeste Quer dizer, oeste Eu vou parar o vídeo aqui Para manter a companhia em segredo Então até o próximo vídeo Até mais galera, valeu!